Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O livro Santo Cura d'Ars, escrito por Francis Trouchoux, é uma biografia que narra a vida simples e extraordinária de São João Maria Vianney, conhecido por Cura d'Ars. Entre as grandes qualidades da obra, destaca-se o fato de seu autor tecido o primeiro a dispor de todas as peças do processo de canonização do santo e de numerosos documentos inéditos. Além disso, o leitor pode ouvir ao longo da obra a voz do próprio santo e de seus contemporâneos, que o autor deixa predominar sobre a sua própria voz. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada! Altyazı M.K.